Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o assunto aqui é dinheiro, na verdade é uma lista que eu achei no site Investopedia sobre as profissões mais bem pagas aqui nos Estados Unidos. Eu achei interessante trazer aqui para o canal, caso seja, sei lá, a profissão que você quer estudar ou que você já exerce no Brasil, enfim. Então além de curiosidade, fica aí talvez uma forma de te incentivar a, sei lá, tirar do papel esse plano de morar no exterior ou pesquisar outros países, enfim. Mas se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, verifica se você está realmente inscrito, mesmo que o YouTube recomende os vídeos para você. Se tiver vermelho o botãozinho do lado do meu nome, você não está inscrito. Então se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui no canal, porque eu estou sempre aqui dois vídeos por semana falando sobre Estados Unidos, carreira, estudo aqui nesse país, então... E em breve vou trazer um vídeo sobre as profissões mais bem pagas que não precisam de diploma. Então tenho certeza que você vai gostar do conteúdo aqui do canal, se inscreve e dá um like para poder ajudar aí no algoritmo, no engajamento, essas coisas de blogueiro. Mas vamos para a lista. É só uma ressalva, os salários que eu vou mencionar aqui são por ano. Aqui nos Estados Unidos é muito comum você falar do salário por ano ou por hora, mas eu vou falar aqui sobre o salário por ano. E assim, a lista do Investopedia, ela tinha 25 profissões. Eu dei uma editada porque as 15 primeiras, não necessariamente em ordem, né? Mas eram especialidades médicas, então tipo, ia ficar aqui um vídeo só sobre especialidades médicas, até porque eu só vou mencionar 10 profissões. Então eu dei uma editada, eu dei uma, né, juntada em profissões que eram a mesma profissão, apenas especialidades diferentes, então vem comigo. Em primeiro lugar, né, que ganha mais, eu acho que muita gente já espera isso, que é a profissão do médico. Mais especificamente, há especialidades de anestésio, cirurgia e ginecologia e obstetrícia. E o salário fica em média 240, 260 mil por ano. Mas eu já ouvi salários bem maiores para médicos no geral. E médico no geral ganha bem, então eu citei essas três especialidades, mas todas as especialidades têm uma remuneração maravilhosa aqui no país. Segundo lugar vai para dentista e duas especialidades se destacam em questão de salário. Gente, eu não entendo nada da área de dentista, tá? Então assim, eu traduzi a especialidade, se tiver errada, me perdoa, deixa o nome certo nos comentários, mas são as especialidades de cirurgião bucomaxílo e ortodontista com salários girando aí entre 230, 240 mil por ano. Terceiro lugar já vai para a área de administração, negócios, que é CEO, né, o Chief Executive, com um salário de 200 mil por ano. O quarto lugar vai para enfermeira anestesista. Essa especialidade da enfermagem não existe no Brasil, porque ela vai para... Ela segue a vibe de nurse practitioner, que também não existe no Brasil. Eu fiz um vídeo só com profissões que não existem no Brasil e que existem aqui, e eu explico melhor essas duas profissões de enfermagem. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês conferirem, mas é basicamente uma especialidade da enfermagem de nível mestrado, que é muito top. Basicamente que é muito top e que ganha muito bem. Então a enfermeira anestesista aqui no país ganha em torno de 170 mil, mas quem é nurse practitioner ou nurse midwife, que também entra nesse nível de mestrado, também ganha muito bem. Quinto lugar vai para pilotos e engenheiros de voo, com salário em torno de 165 mil por ano. Sexto lugar ainda está na categoria de engenheiros, mas são os engenheiros de petróleo, com salário em torno de 155 mil por ano. Sétimo lugar, na área de TI, vai para gerentes de sistemas de informação, em torno de 153 mil por ano. O oitavo lugar vai para podólogo. Sim, gente, diferente do Brasil, aqui podólogo tem requisitos educacionais muito maiores, ele precisa fazer um doutorado, então assim, é outro rolê à profissão. Se quiserem ouvir sobre a profissão de podólogo, eu posso fazer também, deixa aqui nos comentários. Mas eles ganham muito bem. Eles ganham em torno de 148 mil por ano. Em nono lugar, temos arquitetos e engenheiros em função de gerência, de management. Com salário também de 148 mil por ano, em torno, né? E o último lugar, o décimo lugar, vai para marketing managers, né? Os gerentes de marketing. Com salário de 146 mil por ano. E assim, gente, varia de estado para estado. Claro que umas empresas talvez paguem mais, umas empresas talvez paguem menos. Então assim, se você quiser saber direitinho no estado e etc., faz aí sua pesquisa. Tem um site que eu gosto muito, que é o payscale.com, que você consegue ver não só, tipo, o seu diploma, mas o cargo que você tem intenção de conseguir no estado. Enfim, eles dão uma média de salário lá bem legal. Então, super recomendo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo.